Oi pessoal, a raposa voltou a atacar de noite, mais três buracos, aí resolvemos botar a palma de espinho e volta, mas aqui na minha região não tem faixeira não, faixeira só lá em pocinho, macambira é bom também, mas não tem macambira, eu estou colocando a palma de espinho, se ele pular aqui eu vou colocar no meio, olha aí, olha o serviço aí, agora a palma de espinho é assim, tem que trabalhar com uma máscara, porque o pelo dela é muito fino, e entra na respiração, é perigoso, e de óculos também, viu, tem que trabalhar assim, olha, para a palma de espinho tem que ser assim, olha aí o rapaz trabalhando aí, vou dar uma ajuda aqui, que eu já estou meio engembrado, viu, deixa eu mostrar aqui com esse gancho, esse gancho aqui, olha, é excelente para pegar a palma de espinho, esse aqui puxa a macambira, e esse é para a palma de espinho, olha aí como é que faz, olha aí, quer plantar a palma de espinho já dentro do buraco, você não vai pegar de luva não, que não adianta não, certo? e aqui é para puxar, olha aí, bom demais, bota em pézinho ainda no buraco se quiser, mas aqui eu estou botando só assim, olha aí, eu quero ressaltar essa danada dessa raposa, ainda vai cavar, aqui é assim, um moído, viu, aí vai, quero ver se o cachorro ou a raposa ainda vai pular aqui, se eles pular eu dando mais palma de espinho aqui, valeu, vai durar até se acabar agora, valeu, 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 valeu